Olá galera, tudo bem? Dando sequência aqui aos nossos vídeos sobre o sistema London, eu queria observar uma coisa para vocês. Todo mundo que joga London, mesmo tendo esses lances iniciais parecidos, a ideia é sempre surpreender o adversário, um lance meio diferente. Mas o que acontece? Por exemplo, cada vez que o Carson joga London, você pode reparar que ele faz sempre um lance que está fora do London. Ele faz uma jogadinha meio diferente para surpreender o adversário. Eu tenho reparado aqui nas minhas partidas, o que acontece? Embora todo mundo ataque mais pelo lado da ala do rei, eu consigo fazer mais ataques até pela ala da dama. Isso que eu quero mostrar para vocês com essas duas partidas rápidas aqui, que eu joguei em épocas diferentes. Essa primeira partida aqui foi com alguém lá do rapaz Ingote. Ingote, 47 da Espanha, tá? Eu queria mostrar para vocês como é que foi essa partida. Olha aqui, preste atenção. Começou... Eu, naquela época, eu começava o sistema London assim, eu começava com um cavalo em F3, né? Que é para o adversário nem saber o que eu vou jogar, né? E aí ele respondeu com o que eu da dama, né? Aí eu começava o meu sistema London normal. Bispo em F4 e tal, né? Lanços normais. Pião E3, né? Ele já colocou o cavalo ali no lugar de sempre, ali na F6. Meu cavalo na melhor posição no sistema London. Então, estou desenvolvendo minhas peças para o sistema London. Aqui é interessante colocar esse pião aqui em C3, por quê? Quando ele coloca o bispo aqui nessa posição, na verdade ele quer vir com o cavalo aqui, ó. Aí vai te complicar aqui, tá vendo? O pião em C2 vai ficar vulnerável. Então, eu já coloco esse pião aqui para cima. Sistema London normal, né? Agora eu quero mostrar para vocês como foi o meu ataque na lada da dama. Olha ele desenvolvendo e tal. Eu a dama já coloquei em B3. Ameaçando o quê? Ameaçando o pião em B7, né? Ele respondeu com o quê? Avançou o pião. Quando o adversário faz isso, eu tenho uma ideia muito interessante de ataque pela lada da dama. Eu já coloco o bispo lá em B5, né? Ameaçando esse cavalo, ameaçando dar cheque e tomar a torre dele, tá? Então, ele tem que tomar uma atitude agora. Aí, o que que ele... Normalmente, o adversário coloca a dama na reta do rei. Isso também é interessante porque eu já tenho o meu cavalo. E a dama aqui, eu jogo... Eu estou com o cavalo aqui pronto para vir para cá, né? E além disso, a dama está aqui também. Já fazendo um espeto bem comprido aqui. Na verdade, agora, eu vou acabar capturando esse cavalo, né? E a dama vai trocar comigo, alguma coisa assim. Vamos ver como ele responde. Ele tirou da reta. Então, isso quer dizer o quê? Que eu continuo fazendo meu ataque, um duplo, né? Cheque e tomo a torre, né? O rei sai, toma a torre. Vocês já viram como o meu ataque na ala da dama já deu certo? Aí, o jogo continuou. Eu continuo atacando para não perder a iniciativa, né? Ele não conseguiria voltar ao rei, né? Bobiou. Bobiou aqui. Meu cavalo deu um duplo de novo na torre. Olha a minha vantagem material. Vejam como é que foi bom esse ataque aqui. Aí, ele tentou aqui, né? Tudo bem. Peguei com o rei mesmo. Não tem problema. Eu já estou com uma boa diferença de materiais. Agora é só ir contabilizando aqui, ó. A vantagem, né? Para consolidar. Tá? Lança. Aí, cheque de novo com o cavalo. Aí, a gente vai em frente. Olha aí. E tinha um duplo aqui, né? Tinha um duplo no lance anterior. E eu não vi, né? Eu podia ter colocado o cavalo aqui, ó. E tomava a dama dele de novo. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixei passar. Vamos em frente. Cheque no rei. Aí, ele desistiu. Ah, foi? Não. Foi mate mesmo. Já foi mate. Vocês perceberam como é que foi o meu ataque pela dama? Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra partida também. O mesmo esquema. Quer ver? Reparem bem. É uma outra oportunidade. Eu já, nessa época, eu tinha 1217. O rapaz, vamos chegar a 1077. 1244 da Venezuela, né? Vamos ver como é que foi. Aí, eu comecei com o sistema normal, né? Eu não comecei com o cavalo em F3, como eu fiz na outra partida, né? Olha. Mesma coisa. Tá o bispo em F4. Já coloquei posição dos peões. O cavalo, eu já avancei. Ultimamente, eu não estou colocando esse cavalo logo de cara aqui. Eu, normalmente, já coloco esse primeiro aqui. Um D2, tá? É aquele lance diferente em cada partida. Novamente, dama em D3. Atacando o peão em B7. Vamos ver como o nosso adversário responde. Avançou o peão. Tá. Vamos ver como que eu vou fazer aqui. Aí, eu quero consolidar a minha área da dama aqui. Novamente, eu estou atacando o cavalo aqui para tentar dar um duplo novamente, né? Ele defendeu com o cavalo. Eu tenho meu cavalo em posição. É. Eu consegui fazer o meu duplo do jeito que eu queria. Olha lá. Tá. Cheque. Tá. Meu peão está lá defendido pelo bispo, né? Então, eu já proponho uma troca. Ele não quis. Tá. Então, eu continuo. Tem que continuar com a iniciativa. Atacou o meu bispo. Esse bispo da Londra é muito importante nessa diagonal. Vou levar mais peças para o ataque, né? Aí, ele ataca a minha torre. Defendi. E deixei o meu peão ser capturado. Não tem problema. Vamos lá. Continuo o ataque. Cheque. Aí, ele bombeou. Eu dei um cheque com a minha torre. Aí, ele tenta um ataque mortal aqui embaixo. Mas, eu não posso perder a iniciativa. Tentando afastar a minha dama de lá. Não quer trocar a dama de jeito nenhum, né? Que, pra mim, seria muito interessante. Eu faço o rock para proteger minha outra torre. Ataca a minha dama novamente. Ele fica atacando a minha dama direto. Tudo bem. Aí, tomou a minha torre. Eu bobiei aqui. Mas, tudo bem. Ainda continuamos iguais. Quer dizer, na verdade, eu tenho bispo e cavalo a mais do que ele. A estrutura de peões dele está toda fragmentada. Ele está com quatro blocos de peões. Ele continua atacando a minha dama. Atacou no cavalo. Ele está tentando promover o peão dele. Eu não posso bobear. Tomei o bispo. Uma troca. Para deixar o rei dele o mais vulnerável possível. Agora, eu estou com dois bispos, né? Agora, o negócio vai ser mais tranquilo. Só vem curar lá o rei dele, né? É questão de algumas jogadas. Aí, já era. Vocês entenderam como que foram esses dois jogos? Eu mesmo jogando o sistema London. Que, normalmente, o ataque é na ala do rei. E eu consegui fazer ataques na ala da dama, né? Então, tem sempre essa jogadinha. Vocês já puderam perceber. Cada um dá o seu toque, né? E vai refinando o sistema London conforme a sua vontade. Tá bom? E é só isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo. E eu vou colocar mais vídeos para vocês, tá bom? Obrigado. Até o próximo.